Nós também podemos utilizar o método para diferenças individuais, tá? O que seria isso? Vamos ver um exemplo, ó. Considere o teor de colesterol em seis grupos de plasma de sangue humano, medidos por duas técnicas diferentes, tá bom? Então, eu tenho o método A e tenho o método B, ok? E aí, o que nós vamos verificar aqui, tá? O método B é sistematicamente diferente do método A? Essa é a pergunta, tá bom? Qual é a diferença, pessoal, entre esses conjuntos de dados aqui? Aqui, cada amostra, observem aqui em laranja, ó, cada amostra possui um teor diferente de colesterol, tá bom? O que acontece aqui na realidade, ó? Eu analisei, eu utilizei o método A e o método B, só que esses resultados aqui da coluna A ou da coluna B não são resultados de uma mesma amostra. Então, eu peguei amostras diferentes, ok? Peguei uma amostra e eu analisei pelo método A e pelo método B. Então, a amostra 1, ela foi analisada pelo método A e pelo método B. A amostra 2, a mesma coisa, pelo método A e pelo método B. Então, veja, não é um conjunto de repetições, tá? Essa coluna do método A, ela não representa um conjunto de repetições, que eu peguei uma amostra e repeti seis vezes o mesmo ensaio. Não é isso, tá bom? Eu tenho amostras diferentes e eu analisei uma vez pelo método A, uma vez pelo método B, ok? E aí, eu obtive uma diferença de 0,04, ok? Do método A em relação ao método B, tá? Nessa amostra. Aí, eu peguei uma outra amostra, amostra 2, que tem um teor diferente de colesterol. E aí, nós encontramos esses dois resultados e uma diferença de 0,16. E assim por diante. Peguei amostras diferentes, analisei pelo método A, pelo método B e comparei. Tá? Então, são seis amostras, cada uma com teor diferente de colesterol. E elas foram analisadas por métodos diferentes, tá bom? E a pergunta é, esses métodos, eles são sistematicamente diferentes ou não? Um método poderia substituir o outro. Mas vejam, a pergunta, ela é até semelhante ao que nós fizemos anteriormente. Mas a diferença agora é que eu tô comparando medidas individuais, ok? Então, o meu conjunto de dados, ele é diferente. Eu vou até retomar aqui. Aqui, nós tínhamos várias medidas feitas para uma mesma amostra, por métodos diferentes. Agora, não. Agora, eu tenho várias amostras com concentrações diferentes e eu analisei por dois métodos, ok? Então, cada um desses valores é uma amostra diferente, tá? Como que a gente vai calcular para essa situação, tá? Então, nós precisamos aqui, ó. Aqui nós temos a diferença entre esses valores. Então, essa última coluna, ela tá representando as diferenças. E aqui embaixo, eu tenho a média dessas diferenças, tá legal? E o que nós vamos fazer aqui com a média dessas diferenças? Nós vamos calcular um desvio padrão, ok? Dessas diferenças aqui, então tá aqui, tá? Foi calculado o desvio padrão das diferenças, que corresponde a 0,12, tá? E em função disso, o que nós fizemos? Nós temos a média das diferenças e o desvio padrão dela. Então, nós vamos aqui dividir, na realidade, a média pelo desvio padrão dessas diferenças, tá? Então, veja que eu tô trabalhando com as diferenças e vou multiplicar pela raiz do número de dados, tá bom? E seriam 6. Aqui os dados têm que estar emparelhados, tá, pessoal? Eu tenho que ter a mesma quantidade dos dois lados, porque na realidade é uma amostra que foi analisada por dois métodos. Então, eu tenho que ter esse resultado dos dois métodos de cada amostra. Então, eu sempre vou ter o mesmo número de dados dos dois, né, nos dois métodos que eu estou comparando, tá? E aí, fazendo essa continha, eu chego a um valor de 1,20, tá bom? E aí, o que nós vamos verificar aqui? Lembre-se sempre, né, a gente considera aqui o número de dados menos 1, então 5, ok? Correspondente à coluna de 0,95, tá legal? Aqui, pessoal, os dados não se somam, tá? Eu não tenho 12 dados. Por que que os dados não se somam? Porque eu tô vendo as diferenças. Quantas diferenças eu tenho? Eu tenho 6 diferenças. Então, agora eu não tô analisando a amostra, mas eu estou analisando as diferenças entre elas, tá bom? Então, eu tenho 5, né, que seria 6 menos 1 aqui, pro meu grau de liberdade, 95%, eu tenho um valor de T correspondente a 2,015, tá bom? O que que acontece aqui na realidade, tá? Se vocês observarem, o nosso valor aqui de T é de 1,20. E o valor encontrado na tabela é de 2,015. Então, na realidade, esse T calculado é menor que o valor da tabela. Portanto, a diferença entre esses métodos não é significativa, ok? Um, sim, pode substituir o outro, né? Então, há menos de 95% de chances que esses métodos sejam diferentes, tá? Então, esses métodos podem, sim, estarem substituindo um ao outro, tá bom? Então, o que eu gostaria que ficasse claro pra vocês é a diferença entre esses dois exemplos que eu coloquei e, inclusive, as aplicações do teste T. Então, eu posso analisar o teste T para verificar. Veja, nós vimos três situações. Eu posso calcular o intervalo de confiança pelo teste T, ok? Pelos valores de T, como também posso calcular, né? Posso usar, estatisticamente falando, para verificar quais situações. Quando eu tenho um material de referência e eu desenvolvi um método. E eu posso verificar se o método que eu desenvolvi é válido. Então, que é o primeiro exemplo que nós vimos, ok? Outra situação que eu posso utilizar o teste T, por exemplo, né? Os dados da tabela T. Quando eu tenho métodos diferentes, ok? Eu tenho dois métodos que são diferentes. Desenvolvi um método novo. E tenho dois conjuntos de dados que foram feitas para uma mesma amostra. Mas para métodos diferentes, eu vou comparar se esses métodos são equivalentes ou não, ok? E uma outra possibilidade é quando eu tenho métodos diferentes e eu não analiso a mesma amostra várias vezes. Mas eu analiso amostras diferentes, uma por cada método. E aí eu comparo se esses métodos são válidos. Então, isso é um resumo, ok? Das aplicações que nós podemos fazer por meio da tabela T. Tchau. 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 Tchau.